Com expectativa de chegar a 5,63 milhões de toneladas na safra 2018-2019, a oitava colheita do milho foi aberta nesta sexta-feira em Santo Ângelo. Considerada a principal produtora média de milho no estado, a região noroeste cedia a abertura da colheita desde a sua primeira edição. A região sul é responsável por 21% da produção de milho do país, em comparação com as safras de 2017-2018, a produção brasileira deve subir de 82 milhões para 96 milhões de toneladas nesta safra, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento. Atualmente, o Brasil é o terceiro maior produtor de milho do mundo. O milho, neste ano, vai superar a safra do ano anterior. Estamos rumando aí para buscar como grande meta a autossuficiência do estado do Rio Grande do Sul no seu consumo de cerca de 7 milhões de toneladas, uma expectativa de colheita nessa safra de 5,6 milhões de toneladas de milho. É a celebração do agro, de quem empreende no campo, de quem enfrenta intempéries climáticas, de quem enfrenta a oscilação de preço, mas não deixa de apostar, não deixa de investir, não deixa de acreditar. O Rio Grande do Sul, mostrando a sua força, o seu vigor, para superar as grandes dificuldades que a gente tem, sai do campo muita energia, riqueza e renda para a nossa população. O secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento, Covate Filho, afirmou que a pasta estará à disposição para incentivar e estimular a produção de grãos. Nós, a pedido do governador Eduardo Leite, queremos cada vez mais estimular, principalmente o milho. Esses dias tivemos uma representação e uma oportunidade de conversar com a Associação Brasileira de Proteína Animal, onde nos fez um pedido para que nós, como governo do estado, incentivassem os nossos produtores à plantação de milho. Então é dessa maneira que, através de políticas públicas, principalmente na questão da irrigação, o governo do estado e através da Secretaria da Agricultura, nós vamos incentivar, não só a cadeia do milho, mas assim como nas outras culturas. O presidente da 19ª Feira Internacional do Milho e vice-prefeito de Santo Ângelo, Bruno Hesse, explicou que a implantação da irrigação em lavouras de pequeno porte diminuiria o déficit com relação ao consumo de milho no estado. Nós que somos um município formado 80% de pequenas propriedades, incentivarmos e financiarmos, e a Imater, que está sempre junto conosco aqui, fazer os projetos na busca de um financiamento, na desburocratização das licenças ambientais, para que ele possa ter uma lavoura de 5, 10 hectares irrigado, e com certeza nós vamos elevar em muita nossa produtividade de milho no Rio Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto